Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui porque hoje é o meu último dia de aula, yeeey Galerinha, comenta aqui embaixo nos comentários se hoje também é o seu último dia de aula O meu é, eu estou super feliz, bom galerinha, eu ainda vou terminar de me arrumar, pentear o cabelo e almoçar, pôr o tênis E aí eu vou estar pronta para ir para o meu último dia de aula, e eu acho que vai ser super divertido, porque vai ser o último dia de aula Será que não vai ter matéria, vai ter brincadeira? Não sei Gente, tem uma colega minha, que ela falou que não queria férias, e nas férias queria ficar fazendo conta de matemática Ignorem também o vizinho batendo, tá bom galera? Porque já passou a guerra mundial 3, vai vir a guerra mundial 4, semana que vem E ele até agora não pode vir a guerra mundial não, pelo amor de Deus, só ignorem o vizinho batendo, porque não aguentamos mais essa obra Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação, para não perder nenhuma novidade que eu trouxe, super legal Então bora lá! Eu vou ficar 3 semanas em casa, eu queria que já fosse logo as férias de dezembro, né, porque a gente ficaria um mês inteiro em casa Mas tudo bem, né, 3 semanas dá para descansar e brincar em casa, mas tudo bem, né E você galerinha, já tá de férias, você vai entrar de férias, você tá fazendo prova, comenta aqui embaixo nos comentários tudo que eu quero saber Então, é isso galerinha E agora eu vou almoçar, pentear o cabelo e depois eu filmo mais para vocês A Duda queria arrumar treta com o vizinho, prendi a Duda lá fora, vai lá Duda, arruma uma treta com o vizinho Vai lá Que fofo! Meu Deus, já tem o seu vizinho, volta aqui, bate aqui Eu vou falar a essa garotinha Moço, leva! Foi ela! Foi ela! Foi ela! Vai lá, volte lá! Pode! Moço, foi ela! Vai lá! Pra comemorar o último dia de aula, a mamãe fez macarrão com camarão Hum, pratinho que a Duda ama, um dos pratinhos, né Duda? Sim, agora só falta fricassê e macarrão com camarão Pra quem não viu o vídeo, quem não conhece mais com o meu pai e com a minha mãe Que tá aqui em cima dos carros e deu treta, treta, treta Tá aqui em cima dos carros e vem aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem Que além da treta foi super divertido O último dia de aula, chegamos atrasadas novamente, né? Chegando atrasada novamente Faltam dois minutos pra gente ir pra escola Né, mãe? É Atrasadil, dois Mas no último dia de aula não podia ser diferente, né? Né? Meio ano inteiro a gente chegando atrasado Como é que a gente chega cedo no último dia de aula? Não tem nem como É, gente É, tá sem graça, você não acha? É Então, gente É A gente vai ir, eu estou muito feliz porque é o último dia Eu evito até uma musiquinha, ó Chegando as férias Eu vou ficar em casa Hoje é o último dia Dia de aula Hoje é o último Dia de aula Mas você trouxe minha merendeira? Você não pegou? Falei tudo a pega a merendeira Não, não peguei não Acredita, Eduardo, de novo Eu pensei que você tinha pegado Não, não peguei porque eu falei tudo a pega a merendeira Ah, tá de brincadeira, né? Hoje não dá pra voltar não Gente, olha isso, a gente já tá na estrada É tudo mato É tudo mato, não tem problema Mas, gente A gente já tá na estrada Isso aconteceu ontem Nós botamos até nos stories, não foi? Sim Só que ontem a gente tava ainda dentro do condomínio Voltamos correndo pra poder pegar Hoje não dá não Não É, você esqueceu de me dar o dinheiro E... Caraca, tudo foi mesmo Nós esquecemos o lanche na hora da saída Você tá tão empolgada com a... O último dia Eu esqueci de te dar o dinheiro Mas você pegou no cantinho, Ana? Eu fiquei com vergonha, né? Não acredito Você ficou com fome, eu recuei todo A dona, eu não acredito nisso Sério? Oh, minha fofinha Galerinha Galerinha, por mais que eu esqueci a merenda Por mais que eu fiquei com fome no recreio Hoje é um dia, um dia Tchau Ipi, 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 ipi Galerinha, bom Meu primeiro, meu último, né? Dia de aula Nas férias do meio do ano Foi super legal A professora de inglês Um beijo É... Ela passou... Ela não passou exercício Ela... A gente sentou em dupla, né? Sentou eu e minha amiga E a gente ficou brincando no tablet Foi super legal A gente jogou vários joguinhos de inglês Super divertidos E depois, né? Veio português, gente Teve artes também Que a gente teve que desenhar o Zezé, gente De incríveis dois Então foi bem difícil O meu não ficou muito bonitinho, né, gente? Ficou bem difícil desenhar o Zezé Né? Só não gostei muito de ter esquecido a merendeira em casa Ficado sem comer, né? Com vergonha E comenta aqui se você também é envergonhado igual a mim, gente Eu sou muito envergonhada Então, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no meu canal Tchau Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais Ficam no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês, minha assistente Tchau Até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau